Olá time Olá time Clane Channel tudo bem sejam todos muito bem-vindos aqui no canal hoje vamos conferir como está de miniaturas direto nas lojas e convidamos vocês a vir conosco nessa caçada e garimpada em busca das novidades Será que tem novos lotes Será que tem miniaturas especiais mas vamos descobrir juntos então vem com a gente e acompanha o vídeo aí até o final não esqueça se inscreva no canal ative o sininho para não perder as novidades deixe seu like comentários compartilhe com a geral então vem com a gente assistir o vídeo aí até o final valeu caçada Hot Wheels time Clane Channel vamos começando aqui nossa caçada e garimpada 12,99 o preço das miniaturas miniaturas aqui nessa loja essa aqui é uma lojas americanas aqui já dando de cara com card azada esse card azada aqui é da coleção Fast Food de 2022 vamos conferindo mais miniaturas aqui tem miniaturas aqui em cima miniatura da coleção HW hatchbacks esse é o Mercedes-Benz esse é o Mercedes-Benz que saiu na sua primeira versão nessa cor azul metálico e aqui está o Ford Fox a sua primeira versão também de 2022 nessa cor azul é um azul sólido aí mais claro vamos para outra miniatura aqui esse é o Lolux Lolux que a miniatura inédita de 2022 coleção Hot Trucks e vamos ver mais miniaturas aqui time tem bastante miniaturas abasteceram há pouco tempo aqui essa gonda Flyby a motozinha aí da coleção HW contorrer e aqui está o Willi Cher Willi Cher que é da coleção Derry Davis né o carrinho cadeira de rodas essa versão aí na cor verde vamos ver aqui o Toyota Toyota Sprinter Train no coleção hatchbacks na sua segunda versão também de 2022 daqui é um DriftNator miniatura especial time esse aqui é o T-Hunt o T-Hunt o T-Hunt tem um símbolo de T-Hunt aí na cartela não dá para visualizar aqui mas está aí perto da roda traseira símbolo de T-Hunt coleção aí bem interessante que encontramos aqui nessa garimpada né time então encontramos já uma miniatura especial vamos continuando aqui nossa garimpada que é o D-Nest D-Nest uma de suas versões né de 2022 coleção Copac Kings o D-Nest esse daqui é o Mercedes Mercedes-Benz aqui tem detalhes na grada de dianteira e traseira e aqui tem dois batmóveis batmóveis aí da série de TV no estilo cartoon tem dois ainda nas lojas aí né de repente tiveram nas lojas americanas três ou três batmóveis aqui de repente quem sabe você tiver procurando ainda essa miniatura pode encontrar nas lojas americanas da cidade de vocês né aqui na loja americana está 1299 deixa aí nos comentários quanto está custando aí os Hot Wheels nas lojas americanas da cidade de vocês aqui tem duas miniaturas temáticas temáticas aí velozes e furiosos espiões do asfalto né o carro do Cisco e o carro da Eco e a picape do Cisco aí nessa cor prata empatando essa picape inclusive o Necadon está procurando essa miniatura aí não sei se ele já achou acho que tá procurando vamos aqui para mais miniaturas esse daqui é o Porsche 935 em Corvette o Porsche 935 na cor vermelha né algum amigo que tinha deixado aí nos comentários que estava procurando aí esse Porsche né de repente você pode encontrar aí na cidade de vocês né na loja americanas né já que chegou nessa loja americanas aqui da cidade né então tem lotes aqui interessantes de repente alguma miniatura que se deixou passar né pode se encontrar aí nas lojas americanas vamos continuando aqui nossa carimpada aqui está o wheelchair já conferimos anteriormente também e essa miniatura aqui é o túnel de cheve né um cheve aí bem interessante que é no estilo cartoon na coleção túnel de 2022 esse aqui já conferimos né o Mercedes Benz detalhes aí grado dianteira e traseira metal diesel é tal disso que tem essa pintura aí fosca sem brilho na cor preta e é da coleção resgate metal diesel aí let's go let's go que saiu em duas versões também para 2022 né essa daí é uma das outras versões e aqui está o Mazda RX 7 coleção HW de importes de 2022 Sprinter Trend novamente coleção hatchbacks vamos conferir miniaturas ali na parte de trás esse aqui é o Bunny Shaker Bunny Shaker da coleção Dream Garage e aqui está o Skull Shaker Skull Shaker da coleção Tuned e tem um selinho ali Hills Riders e aqui está o Tesla Cybertruck Cybertruck da coleção Hot Trucks esse é o Tesla Cybertruck da coleção de 2022 que é o miniatura que é o Rodster Byte mas é a miniatura de criação dos próprios designs da Hot Wheels aqui a primeira versão do Sprinter Trend né as versões se encontram né chega um momento no ano que as versões começam a se encontrar nas lojas né então se você de repente deixou passar alguma versão de repente essa versão pode aparecer nas lojas aí né como é o caso que estamos conferindo aqui né por exemplo esse carrinho verde aqui esse aqui tinha sumido das lojas né tinha sumido das lojas R$12,99 o preço da miniatura aqui nessa loja esse Chevy aqui bem interessante da coleção Chevy Belware inclusive já vimos em outra caçada ele na segunda versão né na cor roxa e aqui encontramos ele nessa cor verde né que ele é de lotes lá do começo do ano né então há essa possibilidade de você encontrar miniaturas né lá do começo do ano né dos primeiros lotes né vamos continuando aqui nossa garimpada esse é o Honda S2000 coleção HWG Imports miniatura aí na cor amarela né vamos conferir mais miniaturas ali atrás alguma que não conferimos ainda esse é o hiperfim esse carrinho já conferimos né o carrinho baixa craule ali e aqui aqui está o BMW 3.0 esse BMW inclusive ele saiu como super tirante né aqui está com miniatura normal mas já saiu como super tirante também né e aqui está a primeira versão né do batmóvel aí do Asilo Arkham do Game Asilo Arkham mas que é da coleção batman de 2022 Honda S2000 novamente o Splinter Train na sua segunda variação novamente aí esse aqui é o 57 cheve né na cor vermelha bem bonita esse 57 cheve inclusive ele saiu na sua segunda versão também inclusive já conferimos aqui em outros vídeos né encaçadas aqui na cidade né que é uma cor dourada né vamos ver mais miniaturas ali atrás alguma que não conferimos ainda no caso o Made Mangá então o Made Mangá que é da coleção Contorre coleção Contorre que trouxe cinco miniaturas né para 2022 Devastator aí outra miniatura ali esse é o Tulligan já visualizamos inclusive o Tulligan na sua segunda versão esse daqui é o 2020 Hummel e 500 Rebel essa miniatura também saiu na cor vermelha já conferimos também em outras caçadas na cor vermelha aqui está o Brink Trails tá aí ele tinha o Brink Trails da coleção Spear Motors miniatura aí que eu já falei em outras caçadas coisas que ele tem os encaixes ali das pecinhas de Lego né pecinhas de Lego de montar meio de mangá já conferimos também esse daqui é top 70 chevelo SS Wagon bem bacana essa miniatura que é da coleção HW Wagons de 2022 né miniatura aí que faz referência a uma coleção bem bacana né bem interessante só tem Wagons aqui está o Copaclip carrinho chaveiro coleção Spear Motors algumas pessoas estavam comentando aí que essa minha essa miniatura do chaveirinho sumiu né nas lojas de sua cidade de repente pode estar chegando também né não sei lotes anteriores né já que chegou aqui nessa lojas americanas Americanas aqui em time fica no Shopping Guatemi Fortaleza Ceará vamos continuar a garimpada que as miniaturas aqui estão a 1299 como falei anteriormente vamos ver continuando aqui nossa carimpada aqui está o Devencinete já visualizamos essa miniatura também vamos ver aqui embaixo se a primeira versão do Twin Enwin na cor azul tá aí ele novamente na cor azul miniatura que saiu também na cor vermelho escuro né aqui outro carrinho chaveiro outro Copaclip carrinho chaveiro da coleção Spear Motors e aqui está o La Fasta La Fasta e aqui um premiado Hot Wheels Legends Tour 1970 Pontiac Firebird na sua primeira versão de 2022 tem outro ali na cor branca também Sprinter Trend e aqui tem um carrinho aí Fast Gazing miniatura aí que é de lote lá do começo do antes não falha a memória lote B lote A ou B ou B ou C enfim né deixa aí nos comentários se você lembrar se minha queima roupa fica difícil para mim lembrar e aqui está o Mercedes-Benz já visualizamos anteriormente também coleção Factory Fresh e vamos para essa visão geral aqui da gôndola e aqui está dois bonichakes né só para diferenciarmos o estilo né desses dois bonichakes e aqui o Honda miniatura e duas miniaturas no estilo Cartoon 3 no estilo Cartoon que tem a do Batman aqui né então miniaturas no estilo compacto né para quem curte miniaturas assim nesse estilo compacto e as miniaturas ali só para conferirmos o preço 12,99 e vamos mandando salves para os amigos que acompanham o canal Clem Channel grande salve para o amigo Alexandre Campinas salve para todos de Campinas salve para o amigo Gaze Diecast para o amigo MJ Robb que estão nos Estados Unidos da América acompanhando o canal Clem Channel grande salve para o amigo Samuel Ace que também está nos Estados Unidos na cidade de Nova Iorque acompanhando o canal Clem Channel big hug for you friends thank you very much for everything salve para o amigo Antônio Chaves que está em Paulo de Codó no Maranhão grande salve para todos do Maranhão que acompanha aí o canal Clem Channel salve para o amigo José Santos salve aí para o Armando Ferreira que está em Almada Lisboa Portugal e um salve geral para todos os amigos que acompanham aqui o canal Clem Channel sejam todos sempre muito bem-vindos ao nosso time bem time espero que tenham gostado do vídeo que preparamos especialmente para vocês muito obrigado por tudo e se gostou deixa seu like comentários se inscreve no canal ativa o sininho para não perder as novidades e compartilha com geral um conteúdo de bom para todos e até o nosso próximo vídeo valeu E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí